A máscara será a frescura das rodas humanizantes Que é de Luísa, que é de Paulinho, que é de João, que é de ninguém Pétalas de rosas carregadas pelo vento Um amor tão puro, carregou meu pensamento Olha, um tico-tico mora ao lado E passeando no molhado, adivinhou a primavera Olha, que chuva volta a zenteira Que vem molhar minha feira Chuva volta a criadeira Que molha a terra, que enxuriu, que é limpa o céu E faz louco Que vem molhado, adivinhou a terra, que é limpa o céu Olha, o jazineiro está florindo E o jazineiro está florindo, adivinhou a terra, que é limpa o céu Di águacão, adivinhou a terra, que é limpa o céu O jazineiro está florindo, adivinhou a terra, que é limpa o céu O jazineiro está florindo, adivinhou a terra, que é limpa o céu O jazineiro está florindo, adivinhou a terra, que é limpa o céu O jazineiro está florindo, adivinhou a terra, que é limpa o céu A ver, o jazineiro está florindo, adivinhou a terra, que é limpa o céu Aplausos